Fala galera aqui é o Vilhena e hoje com mais um vídeo pra vocês e hoje eu tô aqui com mais um episódio da série Vilhena Mostra Mods né E aqui eu tô mostrando o mod de hoje né que é o Sonic Adder né que ele deixa o Minecraft com esse gráfico muito bonito aqui ó Se vocês puderem ver ó o gráfico muito bonito mas ele é um pouco complicado porque ele deixa tipo uma sombra assim ó quando você vai virar Isso fica meio atrapalha um pouco de você jogar com esse mod né mas um mod assim se você precisar gravar um teaser assim acho que fica bem mais bonito Ele adiciona esses efeitos nas folhas aqui de movimento né vamos ver aqui mais aqui ó olha a sombra que perfeito Ele adiciona as sombras pra falar a verdade né olha as sombras que perfeito aqui ó bem legal As folhas das árvores também são ficam se movimentando né isso é algo bem legal também do mod Vamos ver aqui algumas coisas aqui que dá que é meio ruim esse mod aqui porque ele é meio lagado meio lagado assim Então vamos aqui abaixar um pouco a luz aqui né Opa beleza aqui ó aqui a gente já consegue jogar um pouquinho melhor né Se bem que eu tô gravando antes não tava meio que esse lag aqui né mas aqui a gente já consegue olhar um pouquinho melhor Olha a cor do chão assim que bonita E esse mod aqui ele é muito simples de instalar pra quem quiser eu vou tá deixando aí na descrição o link Ele você não precisa arrastar nada pra .minecraft né Pasta .minecraft na verdade o que você vai fazer é instalar o Optimify normal Acho que todos sabem instalar o Optimify E depois que você instalar o Optimify é só você clicar em install que vem junto com a pasta desse mod aqui E ele vai instalar automaticamente pra você sem nenhum problema né Mas então galera o vídeo de hoje vai ser bem curtinho mesmo Eu só queria mostrar esse mod aqui pra vocês é um mod que eu achei muito legal mesmo e resolvi trazer aqui pra vocês Foi bem curto o vídeo de hoje mesmo Mas é... acho que não tem muito o que falar do mod né Ele mesmo já fala por si mesmo né Você não tem muito o que comentar né Só mostrando as pessoas já vão ter um pouco de noção de como é o mod né Ó vou chegar aqui perto de uma árvore pra vocês darem uma olhada nas folhas dela Vamos ver aqui Olha lá ó tá vendo ó elas ficam se mexendo ó Folha da árvore fica se mexendo As folhinhas do chão também ó Movimentando A sombra tudo muito legal muito bom Só que acho que é mais pra você fazer um teaser né Pro seu vídeo algo assim Porque acho que não vale muito a pena você jogar com esse mod aqui Primeiro por causa do lag que ele deixa assim né Ele não deixa seu Minecraft rodando perfeitamente como normal E segundo por causa que ó Quando você vira assim ó Ele tem tipo um... um noise e sei lá Algo assim que atrapalha um pouco sua visão quando você vira muito rápido assim ó Ele deixa meio... meio fosco sei lá E aí você pode acabar morrendo por causa disso né Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram clique no gostei E adicione esse vídeo aos seus favoritos que isso vai ajudar muito na divulgação do vídeo Não esqueçam de dar uma conferida lá no meu último vídeo que é a... Que foi a série do Ed O'Brien né Que eu comecei E se você gosta de tomar sustos eu recomendo você dar uma olhada lá Fica aí Eu tô tentando postar vídeo todos os dias Esse aqui foi bem curto mesmo Mas acho que vale a pena mostrar esse mod aqui É um mod muito interessante assim pra quem gosta... gosta de gráfico bom né Não muito bom mas um pouco melhor que o normal E é isso Eu tô pra começar uma série no canal do Aldroid Pra quem quiser visitar o link do canal dele vai tá aí embaixo O canal do Aldroid E a gente vai começar uma série lá Minecraft Nightmare Tá bom? Então é isso Obrigado Fui galera Fui galera